Música Música Aula koi o waktu teru, aula koi o waktu tanis morisola Ia norok nama laluan Aula koi ema tua ibu, aula koi ema kumpahita Kori alo hakanek kori alara Aumosa tere, oa domina Ai beba, tua toto aula ia Aumosa tere, oa domina Ai beba, tua toto aula ia Música 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 Música